Se apresentou na manhã de hoje o proprietário da arma de fogo que disparou acidentalmente ao cair no chão em um bar em Graciosa, próxima à cidade de Paranavaí, atingindo um outro homem que estava no local. Reparem que o homem de boné branco se aproxima da mesa de sinuca, se deita sobre ela, quando a arma cai e o tiro acerta o rapaz que está de boné preto do outro lado do bar. A vítima foi socorrida e encaminhada à Santa Casa de Paranavaí sem risco à vida. De acordo com o delegado, ele chegou acompanhado com seu advogado, foi ouvido e liberado na sequência. O proprietário da arma foi ouvido pelo delegado e contou que já possuía esse armamento há cerca de dois anos, quando ganhou a arma de presente de um caminhoneiro ao realizar um trabalho. Agora ele deve responder por posse ilegal de arma de fogo, já que não possui o porte da arma e também por lesão corporal culposa. Exatamente. Ele compareceu na delegacia juntamente com seu advogado constituído e se apresentou. Apresentou também a arma que ele estava portando no momento em que ela caiu da sua cintura. E pelas imagens a gente vê que só a tragédia não foi maior porque acabou atingindo o ombro de uma das pessoas que ali estavam. Ele alegou que a arma era dele, essa arma ele adquiriu ela, ele trabalha com metalúrgica e ele, segundo ele, fez um trabalho com uma pessoa, um caminhoneiro. E isso há dois anos atrás e esse caminhoneiro acabou pagando parte do trabalho com essa arma. E ele ficou em poder dessa arma todo esse tempo e tinha costume de andar com ela. Como ele foi no bar e aconteceu o fato de que ele, ao se aproximar da mesa de sinuca, essa arma caiu e ela bateu com o cão no chão. E o cão acabou acionando a espoleta que atingiu um dos clientes do bar, que por sinal é amigo dele. Por sorte, atingiu no ombro, não houve grandes consequências ao ponto de perder a vida. Mas se fosse 10 centímetros para um lado ou para o outro, iria certamente ter um tiro fatal e nós teríamos uma tragédia maior. Ele compareceu na delegacia, vai responder o processo por porte legal de arma, já que ele não tem nem registro e nem o documento para portar essa arma. E lesão corporal culposa. Outro detalhe que é importante salientar é que, coincidentemente, eu tive acesso a essa arma e analisando ela, já de pronto eu notei que entre a espoleta e o cão da arma, ou seja, o cão é aquele mecanismo que aciona a espoleta, existe uma folga. E essa folga, ao cair no chão, o cão caindo no chão, impulsionou a espoleta para que efetuasse o disparo. Normalmente os revólveres não têm essa folga. A folga é fixa ali, justamente para entender a segurança. E ali, coincidentemente, ou por azar, esse revólver tem essa falha mecânica que, embora o disparo tenha sido acidental, porque caiu no chão, mas não justifica a sua responsabilidade, que vai ter que ser apurada e vai pagar por isso, porque quem possui uma arma, independente de estar legalizado ou não, você é responsável por ela. Você tem que manusear ela e portar ela de forma adequada, num coldre e com segurança. Mesmo o policial. O policial tem que ter uma arma, se ele está autorizado, ele é responsável por aquela arma. E qualquer disparo, acidental ou não, a responsabilidade é de quem a possui. E aí